Olá, olá! Aqui é a Curitura Beres. Gente, o Conecta foi um sucesso de vendas. Por conta disso, a construtora comprou mais um terreno e vai lançar agora o Sink Itaquera. Após o sucesso do Alto Itaquera, a construtora teve que comprar mais um terreno para lançar o Conecta, para dar conta de atender todo mundo. Só que o Conecta também foi um sucesso de vendas. E vem aí, na mesma rua do Conecta, o Sink Itaquera. A fachada vai ser mais ou menos igual a essa. Quer dizer, vai ser esse estilo de fachada, só que com cores diferentes. Então, as unidades de 46 metros ficarão de ponta. Porque se a gente lembra bem, se a gente pegar aqui, esse aqui é o Conecta. Então, essa é a frente do Conecta, aqui na Italina. Já o Sink, ele vai ficar com essa fachada. Então, vai ser os apartamentos de ponta, que vai ficar de frente para a rua. Para a rua Italina. Já estou montando pasta para esse projeto. Então, assim, ligue já para a sua corretora Beres, no 9523-49059. Gente, não só veja os meus vídeos, mas me procure também. Agendou comigo. Chega no plantão. Peça pela corretora Beres. Às vezes, nos projetos, tanto do Auto quanto do Conecta, eu percebi que um ou outro cliente acabou vendo os meus vídeos, mas passou, assim, no estande de vendas e entrou. Não pediu pela corretora Beres. Aí, eu conto com a sua colaboração, com a sua confiança. E vamos lá. Então, procure já montar a sua pasta de documentos. Entregue com a sua corretora Beres para essa pasta ser numerada. Você tem uma chance de escolher melhor a planta que você quer, a opção de preço. Porque logo, logo, já estará lançando o Sink Itaquero. Tcharam!